Epa Neymar, agora vem na habilidade, vai fazer uma graça ali, olha a graça que ele faz, o Celay chegou a olhar pro lado, Neymar, 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 espetacular, mas veja o que o Neymar fez, ganhou do Celay, aí ele para, quando ele para ele já ameaça, vai fazer alguma coisa, o Celay... O Santos mesmo, é dele, no segundo jogo dele, na camisa do Peixe, olha o Neymar, que facilidade, olha o pato, opa, Jigui, onde é a bola? Onde é o Neymar? Cesar, eles vão rapidamente jogar, com o Neymar, em frente ao Savaner, Neymar, na talana de Mbappé! Vamos levar, vamos ver o double contact elimination, drible exterior... A performance from him, was tricked, but he's not been rewarded with a goal... Ortiz, hint... For the Espanyol players, it's embarrassing for them at the moment... Neymar, de novo, puxou, balançou o corpo, Samuel Xavier caiu, e a batida pra fora, Neymar... A jogada, drible de corpo do Neymar, foi uma coisa sensacional, ele puxou... Neymar takes over, oh, lovely, delightful turn... Come on, come on! Come on! Come on! Come on! That's just a joy, isn't it? Come on! Neymar, com o Suarez em frente, shows it, plucks it away... Goal-line dance, touches back... Suarez! It's awesome! Magisterial magic from Neymar! He trips the light, fantastic, skips around it... Oh, meu Deus do céu! Aí o Neymar, com a categoria, cruzamento pra área! It's free! Oh, what about that for Neymar? Absolutely brilliant! Oh, the manager right back Roberto Rosales, and that was an open... Just look at... Neymar... To control the ball... Que lance do Neymar! Puxou o Neymar! Difícil pro Neymar dominar a ball, então, ó... Olha que lance sensacional, e vem de novo o lance... Pra cima da marcação do Medina, Neymar pedalou, entortou, driblou, que jogada bonita! Veja aí, a jogada sensacional do Neymar derrubando dois! Depois ele dribla e tenta mais um... Neymar e Suarez... Neymar gets a tug-back... Usa um pouco de habilidade agora... E Neymar, com um nutmeg enforço... Esses dançantes que estão fazendo bom trabalho na noite... E Mbarte... Gostou um buitinho, Neymar! Erola 승la no teatro! O third time... Erola... Erola, com um nutmeg... Erola, com um nutmeg, 19, shine, 19, 20, 20... E aí Maria applying the pressure Neymar will chase this one down It's really well to keep it in play Working here against the Albanese Go He's kept it in Oh, brilliant Second terrific save In quick succession for a boy For Atty Very nice Who knows, it might suit some of them Neymar glorious feet Look Neymar, look Neymar What a beautiful stance He hit the right foot He got out He threw a ball Look Neymar It's like he discounted Over the Zenzemi Giovanni's ball to Neymar Went to the inside Give another shot Another beautiful Vai pintar um golaço Tirou o goleiro Go Do Santos Olha a arrancada do Neymar Entra na área de novo Passou pelo marcador Que é o Junior Cesar Bateu Go Jogo pro outro lado Posição legal Olha o Brasil chegando Olha o gol Olha o gol Arumou Gol Goal Oh, 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 oh. And now Neymar accelerates. Oh, beautifully done. Neymar, he's on his way now. The no-look pass for Di Maria. What a goal this will be. Saved by Ukinja. Neymar nipping in. Oh, Neymar moving past Sanchez. How's one to be done? The no-look pass for Di Maria. He's on his way. He's on his way. And Neymar put another pin to Neymar. The spectacular hit on the other side. Neymar hit the top. He's playing alone. He's on his way. He's on his way. He's on his way. A versão aqui do Diaby, já entregando para o Neymar, acompanhado pelo Fabrício Perrú. Neymar vai levando, entortou o marcador, Neymar está na grande área, fecha o espaço, a bola saiu, a bola saiu, o Neymar fica reclamando, diz que foi empurrado, mas cadessem todos. Onde a jogada do Neymar, olha lá, estava cercado para os três, e ele inventou isso aí. Neymar, com um ótimo toque para passar para o Barra. Deu um toque genial ali para cima do Pires, agora outro corte, esse entusiasmo ali, o garoto Neymar. E o Pires chegou de novo, olha, primeiro esse toque para tirar o Pires, deu o corte, corta de novo, traz aqui de novo, e aí o Pires vai chegar, dá uma olhada, olha. É isso para você, para marcação, é complicado. Ali o David marcando agora o Neymar, já ficou também. Neymar vai para cima do Ronaldo Angelim, o Gans pedido, ele fez o leitura. Agora sim, quero ver, Neymar, é contra o São José, desmontou. Aí o Neymar embatiu, bateu para fora. O São José desmontou no susto. O Neymar está na pela esquerda, o Neymar recebeu, limpa o goleiro, vai fazer um gol. Gol! Neymar! Muito perigoso, mano a mano com o Alessandro, driblou Bruno Thiago de novo. Que jogada do Neymar, que gol é esse? Para tudo, para aplaudir. Gol!